O trabalho, claro. Mãe, você precisa fazer ele desistir disso. Mas de que jeito, minha filha? Diz que vai ganhar bem. Meu Deus do céu, que encrenca. Ele ainda está lá com você, não é? Claro, eu não posso fazer nada. Minha filha, vem cá, vem cá. Avisa esse rapaz e toma cuidado. Você sabe como o seu irmão é inteligente, ele vai acabar descobrindo tudo. Pelo que o João Antônio diz, essa Ana Cláudia não é muito flor que se cheire, não. Ai, vai ser tão desagradável. Por que ele não faz uma viagem, desmancha aquele apartamento, some por uns tempos? Ele não tem dinheiro para isso, não é? E perdeu um baú que nem essa Ana Cláudia? Um baú furado, você não viu o que aconteceu, não? Ai, mesmo, que ironia, não é? Ele não sabia de nada, ele não queria casar mesmo. Minha filha, eu não sei não, viu? Mas eu, é uma coisa e eu tenho a certeza. O seu irmão vai acabar descobrindo que vocês dois se conhecem. Mãe, quem sabe ele me ajuda e não conta nada para ela? Não conte com isso não, viu? Porque tem grana na parada, né? Bom dia. Bom dia. O senhor, por acaso, conhece o João Antônio, que mora no quarto andar? Claro, mas ele não está, não. Viajou, é? É, parece que sim. Parece com isso, não tem certeza? Não, certeza eu não tenho, porque eu não vi. Mas consta que ele viajou. Olha, amigo, esse cara deve estar metido em alguma encrenca. É. É. Porque tem uma mulher aí doida para pegar ele aqui. É. Mas aí ele deu a chave do apartamento dele para uma outra que veio aqui pegar umas roupas para ele. Sei, 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 sei. E cá, companheiro, queres fazer um trato comigo? Depende do trato. Simples. Tu só vai ter que me avisar primeiro se esse João Antônio aparecer. Ou ele, ou essa moça que veio aí pegar as roupas dele. Isso é só para começar, hein? Tem uma moça na sua frente, rapaz. Pois eu quero justamente que você me passe na frente da moça. Está feito? Tudo bem. Eu topo. Ótimo. Agora, me diz uma coisa. Por acaso o apartamento foi desfeito? Ah, não, não. Pelo menos não saiu nenhuma mudança daqui, não. Bom. Bom, muito bom. Vou deixar aqui meu telefone e o meu nome e qualquer coisa tu me diga, hein, cara? Mas, e o que eu faço com a outra moça? Esquece. Aquela mulher é a maior chave de cadeia. Tu não vai se meter em encrenca. É mesmo? Ela me pareceu mesmo meio bronquiável. É, bronquiadésima, cara. Eu conheço a fera. Agora, vem cá. Tu não tem aí uma chave que a gente possa dar uma olhadinha no apartamento, não? Ah, não, mas isso eu não posso permitir, não. Só se eu acompanhar o senhor. Não, claro. Você vai comigo só para dar uma olhadinha, não? Ah, então eu vou pegar a chave. Está muito silêncio, mãe. Estou achando que não tem ninguém aí. Calma, minha filha. É cedo ainda. Vai ver que ainda estão dormindo. Ela mora com quem aí? O marido, não é, ô, Rafaela? Ai, mãe, não adianta. Não tem ninguém aí, mãe. Vamos descer e falar com o zelador. Ai, meu Deus, o que será que houve com essa mulher? Não adianta, mãe. Vamos descer e falar com o zelador. Moço, moço, por favor. Oi, não. O senhor pode me dizer se a dona Maristela Fragoso saiu ou viajou? Ué, a senhora não sabe? O senhor Fragoso se mudou ontem. O apartamento está vago. Como? O senhor tem certeza? Tenho, senhora, absoluta. Inclusive, eu acidei na mudança. Mas se mudou pra onde? O senhor não sabe. Não sei, não, senhoras. Não deixaram o endereço novo, não. E agora, mamãe? Ai, Rafaela. Ai, minha filha. Não sei.